O que é o reggae? Eu falo, 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 falo muito sobre o reggae Tentando te explicar tudo o que sinto quando ouço o reggae Então, o reggae não pode acabar Oi, veio pra libertar E as suas mensagens Estão lançadas no ar Oi, veio pra libertar Não, não, não deixa derrubar Seus frutos de paz é o reggae Frutos de resistência Acolhido reggae Frutos de positividade Acolhido reggae E eu falo, 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 falo sobre o reggae Tentando te explicar tudo o que sinto quando ouço o reggae Raiz Eu falo, 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 reggae Tentando te explicar tudo o que sinto quando ouço o reggae A ex é dar, pare pra pensar, pra pensar O reggae não pode acalmar Foi veio pra libertar E as suas mensagens estão lançadas no ar O reggae foi veio pra libertar E as suas raízes não, não, não deixam derrubar Seus prontos de paz Seus prontos de resistência Positividade Positividade Tá tudo de frente, de frente, exitar o sistema Paz Paz Resistência Paz Positividade Lá porém, lá porém Aí, resistindo sempre o sistema Lá porém, lá porém Aí, caiu, lá porém Aí, caiu, lá porém Aí, ó, 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 ó Aí, ó, 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 ó Aí, caiu, caiu, caiu Aí, caiu, caiu E o amor de seus frutos É o reggae É o reggae, ai É o reggae, ai Música Música